O Rio Milo Os antigos egípcios chamavam o solo escuro e fértil do Nilo de terras negras e o deserto ao redor era chamado de terras vermelhas. A diferença drástica entre a terra produtiva e o deserto estéreo tinha uma influência profunda na ideologia cultural, mitologia e religião. O Nilo marcou grande parte da civilização egípcia. Por exemplo, o ciclo sazonal do Nilo era tão consistente que os antigos egípcios criaram seu calendário em torno dele. A estação da Sheia, ou Akhet, era quando as inundações partiam e deixavam para trás solo cultivável. Ela era seguida pelas estações de cultivo e colheita, conhecidas como Peret e Shemul. Estas estações regulares, juntamente com uma fauna abundante e o solo fértil, significavam que os cidadãos do Egito eram capazes de se alimentar e garantir a força do seu país no comércio. vermelhas e decisiam que a gente se alimentaria seria O Rio Nilo, fluindo do sul para o norte, atravessava com elegância o Alto e o Baixo Egito. Todas as grandes cidades foram construídas ao longo desta fonte de vida. Protegida por cadeias de montanhas e desertos, que agiam como barreiras naturais a inimigos, e sustentada pela flora e fauna do Nilo, a civilização egípcia desfrutou de prosperidade econômica e cultural por mais de 4 mil anos. Os antigos egípcios e os antigos gregos se referiam ao Nilo como o rio, em seus idiomas respectivos. Estendendo-se por mais de 6.700 quilômetros, o Nilo é um dos rios mais longos do mundo. Ele flui do sul para o norte, atravessando 11 países. O Rio Nilo se origina na região dos grandes lagos subequatoriais, incluindo um dos maiores do mundo, o Lago Vitória, próximo à Tanzânia. Certo. 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 É isso aí. É isso aí. Amém. 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 O Delta, localizado no norte do Nilo, também conhecido como Baixo Egito, é uma grande área irrigada onde o rio se divide em vários afluentes. Amém. O Delta tinha vários grandes lagos costeiros salobros. Amém. Amém. O land de Maram era um refúgio para uma gama de fauna e de plantas aquáticas e terrestres. O bandido ocasional também aparecia por lá, escondendo-se entre um junco mais denso, esperando um viajante distraído. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL